Olá pessoal aqui é um cercador que estão fazendo aqui ó é para plantar palma a gente vai plantar palma aqui é aqui já tá cercando já aqui ó para fazer o roçado de palma vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui pessoal a palma a palma que a gente quer cortar aquela mais velha lá a mais que a gente deixou para fazer a plantação de palma essa daqui já renovou aí pessoal assim a gente vai plantar sim se Deus mandar mais chuva né tudo nos planos dele né se mandar mais chuva comida sair né porque a comida saiu mas não tá muito boa não só tá uns fiapinhos só de capim aí se não chover ela se continuar de novo vai ser o jeito de cortar a palma e se vai plantar a gente não sabe né que que eu não tenho quanto a gente comprar a palma para plantar eu deixei só daqui que já é nossa mas a seca tá em cima de novo de adeus para mandar chuva para gente né para eles dar tudo certo para gente plantar nossa palma né para Deus mandar chuva para gente eu vou mostrar aqui a palma para vocês ó renovando igual manda carua olha só que já renovou foi que a gente cortou para os animais a gente quer cortar aquela da mais velha ali ó 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